Fala, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Robo, eu tô de volta aqui no God of War 3 Remastered Pra continuar aqui a nossa missão Se não me engano, aqui vai ter uma treta tremenda aqui Uma estátua magnífica de uma jovem moldada em bronze Se não me engano, tá gente? Vai ter uma puta de uma treta aqui Que porra que é essa aqui? Tá, então é o seguinte Eu vou clicar aqui, mas vai ter uma treta aqui, se não me engano Vambora Uma mensagem gravada na placa Aqueles que buscam ser julgados devem primeiro cumprir os desafios de Erebo Tá vendo? A gente vai ter alguns desafios aqui Então vamos lá ler Aqui Show de bola Julgamento 1 Os condenados Guiados pelo medo Os perdidos do mundo superior não tem como fugir de seus pecados Derrote todas as almas perdidas e os servos que determinam seus destinos Beleza, então, vambora Toma Ai Nossa, viado E a gente vai para o Capirão Na verdade E eu vou me ajudar Eu vou me ajudar Por que você ataca Eu sou o Capirão Toma 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 Tô matando todo mundo mesmo Foda Eu sou o Cratos Toma 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 Vamos bater! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Não! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Save-nos! Ai, nossa, tomei no cu Vamos ler aqui, agora vai ter outro Julgamento 2, os perdidos Porque as almas condenadas de Hades Continuam a buscar a salvação quando estão condenadas pela eternidade Elimine almas errantes antes que elas se convertam em soldados de Hades Beleza Caraca Olha o touro Ai Nossa, viado Ah, vai, 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 vai Boa Kratos Primeiro minotar dessa maneira Sempre dá orbs de energia Ai Nossa, velho Nossa, velho Nossa senhora Caraca, deu muito veado aqui, veado Nossa, eu tô apanhando que nem bandido aqui, velho Toma Vamos lá, bye bye Caraca, Kratos, cheio de sangue, velho Nossa, eu tomei outra Nossa, eu tomei mais uma, velho Nossa Caraca, velho Caraca, vou morrer Vamos lá Morre, diabo ruim Caraca Vamos ver qual que é o próximo E Vamos lá Jogamento 3 Os escuridos Para passar pelos portões de Elísio É preciso mais do que força e perseverança Dê um passo à frente Para enfrentar o jogamento e provar seu valor Destura tudo Bem dito, né Aaaaaaah Caraca, deu Vai Joga 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 Ai, caraca Toma Toma Que boa que ela pode matar todo mundo Com o olhar dela de pedra Vai Nossa, viado Nossa, tem logo dois Ai, caraca Nossa, viado Ai, vou morrer Ai, morri Não, apertei errado Droga, apertei botou errado, viado Espera aí, vamos lá Espero que seja um julgamento 3, né Vamos lá É ele mesmo Tomei um pouquinho d'água aqui Espera aí Toma, vadia Ai Ai, diabo, larga de mim, vadia Olha o peitão da Ai Vai Nossa, viado Tô apanhando muito Paga Vai Nossa, viado Pega ela Ah, diabo, ruim Ah, não Ai, vai morrer Ah, não Pega ela Ah, não Acredito, velho Então, ah Tchau Droga 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 Por ter botou errado Droga Nossa, viado Nossa, é muito difícil Ai Ai Isso aí Ai Droga Droga Ai Eu preciso matar Esses diabos Esses bichos voadores Aqui Vamos lá Vamos lá Agora eu vou ganhar mais vida Vai Boa Boa Kratos Vocês filha da puta Matamos todo mundo Matamos geral Então vamos ver aqui Foi Por Os Poder Olimpí E Ordem Zeus Nós Somos Três Judges Fique A sua Final Judgment Mortal King Iacus Has Found Você Wanting King Radamanthus Has Found Você Worthy It Falls To Me King Minos To Make The Final Decision Beleza Então tem que ir pra lá né Tá Entendi Tem que ir pra lá O que é isso aqui Eu não sei E aqui Vamos lá Show E aqui Show Passei Tá Vamos ver se tem uma coisa pra cá Tá Tem Mas eu não vou ver ainda Tem uma coisa pra cá também Tá Pera aí Tinha Tinha que fazer alguma coisa ali Tem uma coisa pra cá Parece que tem Não Tem nada Enganaram Tá Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui Essa aqui Mas eu não posso destruir isso aqui Então vambora Vamos ler ali O que que tá escrito ali Ler ali O que tá escrito ali É foda Show 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 Vamos ler aqui Ó Os três juízes Os reis Minos Eaco E Radamanto Julga o coração de cada alma Que entra Ah Tá pera Esse que ele Dindo o valor Tá Beleza Nossa Véio Sério Tá Que merda Que merda hein Tá Beleza Eu vou lá Eu vou lá pegar os outros Os barris Que tão ali no fundo Né Porque é orb Que eu vou ganhar Então Depois eu posso comprar Mais upgrade Agora vamos Para aqui Direitinho Aqui Show Tem mais Baldo de baldinha Ali Ó Não Olha o maluco aí na tua frente Espera ai Nossa Toma 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 Caraca Tá Ai Nossa Fui rebocado pelo maluco Que eu estou quase matando aqui Uaaaaa Boa Nossa Fui rebocar de novo Nossa Véi Nossa Fui rebocado de novo Tá Que pariu hein Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Vamos lá Vai 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 Boa Toma! Morre, morre, morre! Toma! Show! O que é esses bagulho aqui, velho? Ó, já tem um bagulho ali. Pensei que eu podia pular ali, ó. Eu já ia pular, velho. Na moral. O que é esse bagulho aqui? O que é esse bagulho aqui? Por que não quer barão? Ah, não! Eu cheguei no lugar errado. Oh. Você não é minha filha. Não. Mas eu sei quem você é. Você sabe de mim. Eles disseram que você iria vir. O que é esse bagulho aqui, Kratos? Show-se-se, Hades. Outro de suas drogas. Como é o usual, Spartan. Você é gravemente errada. Face-me, covarde! Estou com medo, Kratos. Relaxa-se. Pelo menos tempo, nós vamos ter o nosso tempo de jogar. E aí. Beleza. Tá, então. Quebrar aqui? Eu já cheguei no lugar que eu não podia voltar. Ih, mas eu cheguei num lugar que eu não posso voltar mesmo Ah não, tô aqui Peraí Então eu vou entrar primeiro naquele túnel lá Que eu acho que tem alguma coisa lá Ó E tem um bagulho pra escalar aqui, hein Jogou um negócio aqui, peraí Será que tem algum circuit aqui? Não Beleza, ó Eu lembro que em uma dessas passagens Tinha... Um baú Deixa eu sair nesse negócio aqui, vamos ver onde eu vou sair Aqui, ó, tá vendo? Falei? Vamos lá Ó, ganhei um chifre, ó Ó, nota escrita para uma alma jovem O fogo As pessoas gritando Eu tinha tanto medo Porque nosso pai não nos protegeu Os juízes dizem que agora Devo ir ao Elísio E que lá tudo estará bem Sinto falta da minha família Tá aqui o bagulho Show, então eu voltei aqui Seguinte, rapaziada Eu vou voltar com vocês no próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Se você curtiu o jogo Gostou do gameplay Se inscreve no nosso canal Que eu vou fazer esse vídeo até Fazer esse vídeo, não Fazer esse jogo até acabar, beleza? Então, rapaziada, valeu A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Obrigado.